Cai no sono, vai dormir, sonhe um sonho, seu guri Sonhe um sonho e já Sonhe, 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 sonhe Cai no sono, vai dormir, sonhe um sonho, seu guri Sonhe, 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 sonhe Tá dando certo! Não para não, Sharkboy! Vai dormir, se não, vou te dar um bancazão Sonhe, 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 sonhe Sonhe, 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 sonhe Sonhe, 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 sonhe Sonhe, sonhe, sonhe Sonhe, sonhe 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 E aí